E olha só pessoal, a Câmara de Arassatuba aprovou uma lei que determina a criação de espaços públicos para a venda de artesanato, viu? O objetivo é incentivar essa produção artesanal e também gerar ainda mais economia local. Só que o problema é que tem muitos pontos na cidade que poderiam ser usados para isso, mas não estão nas melhores condições, viu? Dos milimétricos detalhes de um biscuit, a sutileza de um bordado todo trabalhado. O artesanato é mesmo lindo só de olhar, né? Para os seus Silas de 78 anos, o amor à profissão é tão grande que ele se dedica a isso há mais de 35 anos. Para mim é uma satisfação estar sempre no meio do povo, no meio dos artistas, porque aí você vai aprendendo e vai ativando mais a sua mente, procurando ver coisas diferentes. E convenhamos, a criatividade e a ousadia já estão enraizadas em todo artesão. Mas para mostrar essa paixão ao mundo, é preciso muito mais. Tem de haver reconhecimento. Não adianta também só a gente promover o trabalho sem ter espaço para fazer a promoção dele. Para fomentar a economia local e, consequentemente, incentivar e valorizar a produção artesanal e a cultura popular, recentemente, a Câmara de Arasatuba aprovou uma lei que determina a criação de espaços públicos para a venda de artesanatos. Além dos locais apropriados em vários pontos da cidade, é preciso estabelecer dias e horários de funcionamento. Atualmente, no calendário oficial da Secretaria de Cultura, os artesãos de Arasatuba realizam, uma vez por mês, uma feira de artesanato nesta praça que fica na região central da cidade. Mas com a nova lei, esse ponto pode se tornar um dos locais de trabalho para esses profissionais. Mas a prefeitura já sabe que para isso acontecer, vai ser preciso melhorar a estrutura por aqui. O local já adotado como Praça dos Artesãos, por exemplo, hoje não tem condições de receber esses profissionais com mais frequência. É que, como a gente pode ver, não existe um piso, nem um gramado apropriado para isso. E também faltam bancos e estruturas para as barracas. Nós estamos trabalhando, inclusive temos um projeto de trazer oficinas, trazer treinamentos para poder estar capacitando os artesãos também e com certeza estar valorizando a categoria. O projeto começa a valer ainda neste primeiro semestre, mas os artesãos de Arasatuba já abraçaram a ideia. E todos eles que fazem parte das cinco associações de artesanato que existem na cidade acreditam que a mudança vem para contribuir ainda mais com o trabalho. Para nós é muito importante porque vai de encontro também com a dependência turística que a cidade tem para a gente exaltar e levar para fora, através do turismo, as pessoas verem conhecer o nosso trabalho e a nossa cidade.